Música Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, a receita de hoje vai ser um sabão de guaraná, tá? Feito com suco de guaraná Então, os ingredientes são os seguintes Aqui eu ralei duas barras de sabão da IP Neutro, tá? 600 ml de água 200 ml de detergente neutro Esse aqui é um caseiro, pode ser o de mercado 250 a 300 ml de álcool Mas é no final Duas colheres de sopa bem cheias de bicarbonato de sódio E aqui, gente, eu vou usar esse suco aqui Porque lá em casa, sabe? Meus enteados adoram usar esse tipo dessa marca aqui E eles compram as caixas fechadas Né? Que sai mais barato Então, aí eu roubei, né? Dois pacotinhos Desse suco aqui de guaraná E vou usar dois aqui nessa receita, tá? Aquele que nós fizemos o multiuso de limão Eu usei um só, mas é pra usar dois, tá? Porque eu só tinha um E nesse sabão também, multiuso também aqui De guaraná, a gente vai usar dois desse, tá? E aqui eu vou deixar um pouquinho de molho Assim por um tempinho, tá? Mais ou menos uma hora, assim, mais ou menos Tudo que a gente vai colocar aqui Ah, e também vou colocar 200 gramas de açúcar também, tá? Ó, vou colocar o suco logo aqui Que eu vou deixar tudo de molho, tá? Vou pegar aqui o açúcar Gente, o açúcar Eu vou estar usando, ó, 200 gramas Eu boto aqui, ó, assim no copo medidor, tá? Dá mais ou menos umas 11 colheres de sopa Aqui o açúcar todo refinado Eu achei essezinho aqui, ó Dessa marca aqui Por 99 centavos Então eu comprei logo uma porção Pra estar fazendo o produto, tá? 200 gramas de açúcar Nossa, que cheirinho bom de guaraná Já liberou aqui Aproveitar lavando um copinho Vou colocar os 600 ml De água, tá? Já lavando um copo 600 ml de água Aqui 200 ml de detergente Já vou colocar também aqui No final eu aproveito Lavo esse copinho Que não é de botar o álcool Tá? Vou misturar bem aqui Vou deixar de molho aqui um pouquinho, tá? Um tempinho E já volto com vocês, tá? Só pra amolecer um pouquinho Tá bom? Bom, gente Deixei um pouco de molho Mas não é numa hora, tá? Ó Já tá mais molinho, né? Agora eu vou levar no fogo baixo ali, tá? Não é banho-maria não Vou direto no fogo Mas no fogo baixíssimo E vou mexendo pra dissolver aqui E já volto com vocês, tá? Prontinho, gente Ó Deixei no fogo baixíssimo Ele chegou a dar uma fervida É bom você deixar ferver um pouco, tá? Olha que cor vai ficar Eu não sei a cor vai ficar não Eu não vou botar corante não, tá, gente? Vai ficar um bege, né? Mas É sabão de guaraná, né? Se quiser botar corantezinha marrom Você pode pôr Porque aí vai esbranquiçar um pouco Que a gente vai colocar aqui O bicarbonato, né? Então ele não vai ficar totalmente transparente Olha, tá bem grossinho, tá vendo? Vou colocar aqui o álcool 250 ml, tá? Vamos colocar aqui devagar Ó, devagarinho, tá? Aí vai dar um choque térmico, né? Ele vai baixar um pouco A temperatura Não coloca de vez não, tá? Ó Devagarinho 250 ml de álcool Olha O álcool eu tô usando a BT2 Você pode usar até o etanol também Se quiser, tá? Agora você vai abaixar um pouco A temperatura dele Pra gente colocar o bicarbonato E colocar nas forminhas, tá? Bom, pessoal A temperatura já baixou um pouco, tá? A panela tá fria E ele tá morno Agora aqui vamos colocar Duas colheres de sopa Bem cheias de bicarbonato de sódio, tá? Duas colheres de sopa Ó Cheia, tá? Bem cheia mesmo Vou colocar as duas E vou mexer Ó Mexer bem Pra você ficar aqui Não vai ficar nenhum gruminho aqui, tá? Tá muito cheiroso isso aqui Muito mesmo E vamos ver a corzinha que vai ficar amanhã, né? Quando esfriar Bom, já tá frio Tá frio não Morno Vamos pegar a churrinha aqui E vamos colocar aqui Vai nos render, quer dizer Aí dou uma mexida E vou colocando Olha Nossa Derramei já Já comecei derramando Gente, não repara não Opa Deve fazer mais um Isso aqui rendeu, hein? Ó Que beleza Já tá endurecendo Já rendendo a panela Que maravilha Eu vou pegar um álcool Vou borrifar essa espuma aqui Não quer ser muita espuma aqui não, gente Eu quero ser espuma Aí eu vou deixar ele secando aqui Até amanhã, tá? E amanhã eu volto com vocês, tá bom? Bom, pessoal Ó Nossa, bom Eu não aguentei esperar até o dia seguinte, tá? Depois de três horas Como eu tô aqui no chalé ainda Eu fui ver Ele já estava Firme, gente, ó Duro já, ó Vamos ver agora aqui Desenformando, né? Vamos ver se já tá bom Pra desenformar Vou desenformar aqui junto com vocês Vamos ver se já tá no ponto, né? Pra tá desenformando Mas ele já tá duro Deve tá bom já Pra desenformar, né? Tá meio agarradinho aqui Na pontinha aqui Mas eu solto ele aqui É porque não deu doze horas ainda Só tem três horas Olha isso, gente Ó Ó o cheirinho de guaraná Olha isso Durinho, gente Ó Tá bem, ó Que amassei aqui Também a pancada que eu dei Olha aí Com três horas Nosso sabão já tá bom pra desenformar Olha aí que maravilha, gente Olha Nosso sabãozinho de guaraná, gente Que perfeição Olha isso Ó Esse aqui também É um pouquinho do pozinho do guaraná Ó Chega até tá áspero aqui no fundo Do suco em pó, né? Olha aí Que coisa linda Tudo durinho, gente Ó Ó Durinho Tá vendo? Não amassa Imagina ele Deixando ele secando Por vinte e quatro horas Nossa Aí vocês deixam ele Com três dias, tá? Secando Deixa eu botar na bandejinha aqui Ó Vou colocar essa bandejinha aqui E vou deixar ele secando E vou deixar ele secando assim, tá? Uns três dias Pra poder Embalar ele, tá? Pra botar um prático filme nele Mas aí só com três dias, tá? Olha que maravilha, gente Tá dando botar tudo aqui, não Não dá botar tudo, hein? Infelizmente Só dá botar sete Mas aqui está Gente, olha que maravilha Que lindo Hum Um cheirinho de guaraná Um sabão multiuso de guaraná Tá? O nome desse sabão aqui Sabão que é serenado multiuso de guaraná Que então serve pra lavar roupa Como serve também Pra lavar louças também, tá? Porque o suco em pó Ele contém ácido cítrico Então abaixa o pH, né? Deixa neutro E ajuda muito na limpeza também O ácido cítrico, né? E ajuda a conservar também O sabão Que é um conservante Então, gente Espero que tenham gostado Façam essa maravilha Vocês vão amar Eu tô apaixonada, gente Que coisa linda Linda, linda, linda Vou vim com outros sabores também De manga, maracujá, goiaba Me aguache Tem um monte de suco Que eu comprei aqui Pra fazer sabão Então, ó Um beijão no coração De todos vocês, tá? Que Deus abençoe todos nós E até o próximo vídeo, tá? Beijo Tchau, tchau